E para ajudar na retomada do turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia, o governo federal oferece cursos em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O turismo foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia e para a retomada das atividades e o aquecimento econômico, o governo aposta na qualificação dos profissionais do setor. Parcerias com instituições públicas e privadas disponibilizam cursos gratuitos online de capacitação em temáticas como turismo, idiomas e enoturismo. Os cursos estão disponíveis não só para profissionais de turismo, mas para toda a população. Um deles, inclusive, Higienização e Segurança em Meio de Hospedagem, aborda o selo Turismo Responsável, criado pelo nosso Ministério e que estabelece protocolos de segurança para 15 segmentos turísticos, estando presente em mais de 27 mil empreendimentos turísticos em todo o nosso país. Uma das instituições parceiras do Ministério do Turismo é o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Os cursos selecionados para divulgação junto ao Ministério do Turismo fazem parte da oferta de mais de 100 cursos online desenvolvidos pelo IFRS e que a gente disponibiliza desde 2017. Atualmente, são quase 2 milhões de cursistas beneficiados no Brasil e no exterior das mais diversas áreas.